O que me mantém hoje em dia aqui é a paixão pela terra. Então, se calhar essa paixão iria fazer com que conseguisse cultivar a terra e viver disso, mas não seria fácil. Eu adorava poder ficar aqui, a fazer alguma coisa importante. Como é que eu faço isso estando aqui? Vou trabalhar em quê? Eu tive essa sorte de ficar por cá, cá que eu estou a trabalhar, cá que eu tenho a minha família e é por cá que eu quero ficar, sem dúvida alguma. Já não me vejo fora daqui. Sou um douriense, assim, de origem. Nasci de criar em Valde-Mendinos, agora na rega, com estes projetos que eu falei que me tive de ouvir, porque nós temos um futuro brilhante, cara. Para Cados Montes, a entrevista de valor acrescentado. Todas as segundas-feiras na Universidade FM. Tchau, tchau.